Beleza galera, chegando aqui no Bar do Nardo Já é meia noite, feriado Isso ai galera da Tino, Tino 8 motos hoje Partiu então? Tem buzina, tem buzina? Não Obrigado, brigadão viu Nardo, até mais Falou Nardinho, obrigado, até mais Isso ai galera, trilha noturna, acabando de comer aqui no Nardinho Agora vamos tocar e fazer o cabrito ao contrário Vamos lá, trilha do cabrito ao contrário Moturna, tomar cuidado aqui com o cair domingo aqui Bem aqui, ai bem aqui, ai ai Quase de novo Não tem problema, aí é um tapete riso Eita vai ai 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 em Tá tudo bem, hein? 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 Show de bola essa trilha Show de bola, galera Vê, Renan, daqui a pouco tem que trabalhar Pra descansar muito Marcar ponto Vai trabalhar Vai ser jeito Tá bom, valeu a pena Muito a pena Beleza, final de trilha Agora vamos carregar as motos e bora É isso aí, galera Estamos no portal dos nove Carregar aqui Carregar as motos Agora Chegar em casa Já são São 1h40 da manhã 1h40 da manhã Falou, Fela Valeu aí pela trilha Valeu pela trilha Valeu pela trilha Valeu galera, fico com Deus